Vamos aqui fazer um complemento aí dos anteriores, disse, ó, há um ano atrás, então, um ano atrás que não seria bom, né, então, retiro aqui todos os meus comentários aí do ano passado aí, mudou tudo agora, novo cenário, novo tudo, Brasil é um mar de incertezas, e aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Ok, então, ainda é viável você fazer seu kitnet em 2024? Vamos ver. Estou aqui, frente à casa de ações, aqui no Estados Unidos, aqui em Alvescrito, posso ir lá atrás de Alvescrito, vou falar para vocês aqui, como é que a gente pode investir em ações e não ganhar em dólar, que é uma ação, então, uma ação aperta um pedacinho da empresa. Vamos ver aqui, vamos ver os prós e os contras, as outras alternativas, já fiz vídeo aí, ah, fundos imobiliários, já fiz outras coisas aí, então, é, continua, ganho, continua a mesma coisa, de 1% a 3%, isso não mudou para 2024, né. Ainda, no meu ver, ainda é muito bom, ano passado, ano atrás, eu disse que, é porque a pessoa não tende, né, não assiste até o final, vão logo criticando na primeira frase, não é assim. Então, eu verifiquei aí, ainda é bom, né, e tinha os riscos que eu falei do ano passado, né, tá muito difícil, mas se você vai, você vai, você vai até o fim, depois qualquer coisa que não der certo, vende tudo e vai-se embora e monta teu kitnet em Portugal, em qualquer canto aí, Estados Unidos e vai, vai tocar a sua vida. Agora, nós estamos, estamos aqui, esse ano ainda, tivemos aí em 2003 230 bilhões de dívida, isso é, virou Venezuela, como eu falei no vídeo anterior, não, não virou 230 bilhões, ainda não virou Venezuela, então, nós temos essa graça aí de Brasil ainda não é Venezuela. Vamos supor que agora em 2024, de novo, tem a cacetada do governo e ele bote mais 230 bilhões, porque nesse ano deu para ver como é que está a velocidade do governo, então, é interessante ela estar lenta, então, se ela está lenta, a gente pode trabalhar nessa lentidão aí e tocar o nosso barco aqui e monitorando ali aquele governo, pronto, beleza. Então, isso aí não assusta a gente e vamos atrás daquele 3%. Lembra que eu falei que você pode ganhar de 1% a 3% em kitnet? Você, digamos que está tão ruim, a gente ganha 1%. Você ganhando 1%, você está ganhando já batendo na selic, né? O dinheiro está parado lá na selic e, ó, dinheiro parado em selic não aposenta. E o objetivo de ter o kitnet é se aposentar, é ter aquela renda passiva mesmo, você ir lá. Às vezes não é tão passiva assim, né, como o pessoal prega aí, mas pelo menos você consegue ter feras algumas vezes, não digo uma ou duas vezes no ano, algumas vezes, é só no meu canal aqui, está cheio de feras aí, eu estou optando feras aí. É porque esse canal aqui não bota, mas procura lá no vento, se vê lá direto, é feras, é automática, mais de 5 anos aí. Mas tem os problemas? Tem, tem um telhado para consertar, tem um contrato para redigir, tem que... Então, a gente pega aqueles incríveis bons ali e descansa mais, né, tem uma casa para reformar, aquela coisa toda. Então, não tem... Então, é um passivo que se torna um pouco ativo. Você tem a renda passiva, mas de vez em quando tem que dar, ajeitar o telhado, ajeitar o goteiro, ajeitar... E não é toda hora, não. É de vez em quando. A última manutenção que eu fiz lá está com uns quatro meses. Então, quatro meses aí parado aí, só fiz mais... Deixa eu ver, tem um contrato para fazer agora e tem mais... E imprimi os boletos, né, imprimi os boletos, que foi o reajuste agora, em janeiro, então tive que reimprimir o boleto. Não reimprimi, imprimi só um boleto, um boleto. E vou fazer agora do restante do ano, dos 10 ainda que está faltando. Pronto, é isso aí. Trabalho, é trabalho. Preocupante, porque ainda tem uma telhazinha para consertar, mas enquanto não está dando muito problema, deixa aquela telhazinha ali, uma por cima da outra ali, e uma boia. Pronto. Esse é o problema da kitnet que eu tive aí. Agora, vamos lá. E se o Brasil quebrar? Não, o Brasil não vai quebrar. Foi 230 bilhões aí de dívida, não quebrou, e nem se balançou, nem balançou. É aquele negócio, devido, não nega, paga quando puder. Pronto. Então, quanto isso é isso? Vamos supor que esse ano seja mais 200... Eu acredito que vai ser igual. Talvez ano que vem diminua, mas vamos supor. Mais 200 e tarará. Pronto, já vai quase em 400. 400 bilhões, quebra? Não, não quebra ainda 400 bilhões. Então, esse ano nós estamos garantidos e vamos tocar o barco na nossa kitnet aí, e fazer nossa kitnet, e botar a kitnet para arrebentar, e ter aquela renda passiva. E tendo aquela renda, a gente vai pegar essa renda e fazer alguma outra coisa aí. Ou investe mais em kitnet, fazendo aquela bola de neve, né? O dinheiro das kitnet que vai entrando, a gente vai. Eu falei lá que a furada é devido a grande também, o valor. Os valores estão caros. Mão de obra está muito caro. Mão de obra, nossa, meu amigo, sai de baixo aí. Muita coisa a gente faz, mas está caro. Está caro, está caro. E cuidado. Então, o que eu digo é, repita, cuidado com a mão de obra. Não vá, de novo, repito novamente aí. Como nossos juros ainda estão altos, apesar de estar quase 1%, não está 1%, mas está quase perto de 1% e vai baixar um pouco. Cuidado com cartão de crédito. Cuidado. Se não dá para fazer 10 kitnet, faça 5. Ah, não dá 5. Faça menos. Eu vejo aí, tem camarada, bota logo para fazer 20 kitnet, o cara passa dois anos construindo, sem ganhar dinheiro, só botando dinheiro. Doido, é um doido. Faz logo uma, uma, uma kitnet, depois faz a outra kitnet e pronto, e pronto. E vai fazendo devagarzinho. Negócio de fazer milhares. Eu faria milhares, fazer um prédio de kitnet com 200 kitnet, se já tivesse tudo bem, se já tivesse tudo tranquilo, se já tivesse a minha independência financeira e pronto. Aí eu passo naquele prédio ali, ó, se construindo, 4 anos construindo. Tá, então bota lá, 200 kitnet lá dentro. Pronto, faz isso. Mas fazer, começar logo com 200 kitnet e passar 10 anos construindo, eu não faria isso. Eu não faria, não. Então, você é maior de idade, você escolhe aí. Estou dando aconselho, aconselhando comprar, vender. Isso aqui não é um conceito de nada. Esse canal, cada um toma a sua decisão aí, beleza? Vamos nós. Então, tá caro. Pra 2024, vai aumentar mais ainda a inflaçãozinha, essa inflaçãozinha de 4%, 5%, alguma coisa aí, mas tá pegando, tá pesando. O dinheiro tá ficando mais escasso. Procura fazer uma. Começa com uma. Foca no uma. Uma. Uma kitnet. E o bom da kitnet, que eu fiz, antes a gente falava 500 reais. Não, agora é 700, você bota 700. Então, já melhorou. Então, uma, 700. Melilu, pega esse dinheirinho aí e vai reinvestindo. Agora, começando do zero. Vamos, você fala aí, começando do zero. Ó, terreno, tem uns terreno bons aí pra vender, né? É só lembrar desses meus outros vídeos aí, cuidado com o IGPM, e comprar terreno no loteamento afurado. Se você seguir, não quero dizer aqui, naqueles vídeos, que você não deve comprar no loteamento. Mas se você veio aqui direitinho, o contrato tá beleza, você vai adiantar umas parcelinhas. Eu aconselho. Agora, o camarada pega 300 parcelas, meu. A 200, 300 reais por mês. Com o IGPM, do jeito que o IGPM tá baixo hoje, né? Tá até negativo, acumulado no ano. Mas, você pega esses kitnet e bota aí, esses terrenos, desculpa. A 300 meses, é uma maluquice. Não faça isso. Você tá ficando doido de comprar um terreno a 300 meses. Se você compra, tudo bem. Não tô dizendo, mas não compra. Compre o terreno, mas adiante o máximo de parcelas possível, pra você tentar liquidar ele em alguns anos. Faça o seu planejamento. Bom, esse é pra quem já tem algum tempo. Aí, ó, eu quero começar do zero. Não tenho dinheiro, o negócio tá feio, eu quero sair, eu quero melhorar. Pronto, então vamos começar do zero. Então, começar do zero, você tem que estabilizar a sua vida financeira. Tá, vida financeira. Você vai ter que ter uma meta, ter pelo menos mil reais guardado por mês. Mil reais guardado por mês. Por quê? Presta atenção, presta atenção. Porque mil por mês aplicado ali, no pior das aplicações, você vai estar 12 mil reais em um ano. Ó, tá 12 mil reais. Já faz sentido pra você? Em dois anos já vai 24. Em três anos, eu não tô contando nem os juros, né? Não, tô contando. Em três anos, 36. Ó, você começou do zero. Ah, mas mil é muito difícil. Não, não é difícil. Faça a meta. Faça, faça pico. Vai vender paçoca, vai vender picolé no Alasca. Você tem que dar um jeito aí, porque o sonho é seu, não é meu. Eu daria meu jeito. Então, você dá seu jeito aí. Você tem que ter esse mil reais. Ó, o salário mínimo já tá mil e quatrocentos, alguma coisa, né? É isso aí, bota aí o valor, comente aí, quanto é o valor. Então, se o salário mínimo tá isso, você tem que dar um jeito de viver, pelo menos, com metade desse seu salário mínimo aí. Pra quem, como é que eu vou fazer isso? Vai pra casa da mãe, vai pra casa da sogra, vai pra casa aí. Você dá seu jeito. Eu dou meu jeito, então você dá seu jeito. Mas você tem que juntar os mil reais. Ah, mas só conseguir quinhentos. Tudo bem, conseguiu quinhentos, já é alguma coisa. Venda paçoca, venda água mineral no carnaval. Se for na Bahia aqui, o carnaval é o ano todo. Então, você vai ter, toda semana aí, vai ter bastante água mineral pra vender. O calor aqui não tem frio. Então, tá tranquilo também. Então, você consegue de novo os quinhentos reais e mais os quinhentos reais que tava juntando. Já que tá trabalhando no extra. Conseguiu. Conseguiu 36 mil. Ah, 36 mil já tá pra coisa, hein? Se você pega esses 36 mil, já dá pra comprar aquele terreno lá, que eu falei do IGPM, aquela coisa. Comprar lá o terreno do loteamento, já faz lá uma casa lá. Tranquilo, tranquilo. 36 mil. Que chiné que eu digo, né? Nós estamos falando de kitnet. Então, já consegue. Então, não existe começar do zero. A pessoa tem duas pernas, tem dois braços. Então, consegue trabalhar, consegue ganhar dinheiro, consegue ter ideias. Só olhar, tá cheio de lecon, ganhar dinheiro. Aprenda a comprar imóveis em leilão e tenha uma renda passiva. Clique abaixo ou clique no link do primeiro comentário. Se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos, clique no link abaixo da descrição. Aprenda a comprar imóveis em leilão e tenha uma renda passiva, clique abaixo ou clique no link do primeiro comentário. Aprenda a investir começando do zero e tenha sonhada aposentadoria. Se você gostaria de conhecer uma maneira de ganhar dinheiro sem sair de casa, investindo quase nada e conquistar todos os seus sonhos, clique no link abaixo da descrição. Aprenda a investir começando.